Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem na Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E quando a gente fala da Palavra de Deus, amiga e amigo, é bom observar o seguinte. O que mais chama atenção na Palavra, nas promessas de Deus, é o caráter do Altíssimo. É o caráter. Nós temos falado, batido nessa tecla, o caráter de Deus. Quando nós prometemos alguma coisa a alguém, quando nós humanos prometemos as coisas, palavras, as coisas, as pessoas, nós ficamos na obrigação de cumpri-las, porém, nem sempre isso é possível. Porém, quando se trata da Palavra de Deus, não existe essa impossibilidade, não existe. Porque Deus não pode falhar no cumprimento da sua Palavra, porque a sua Palavra identifica o seu caráter, a sua divindade, a sua autoexistência. Então, o mundo roda, o mundo gira em torno de promessas. Os políticos fazem promessas mil para ganharem os votos das pessoas. Depois que eles são eleitos, eles dão uma banana para as pessoas. Essa é a realidade, normalmente. A verdade é que os negociantes fazem suas promessas. Quando você vai comprar um objeto, aquele objeto se torna extraordinariamente necessário depois da conversa do vendedor. Aí, depois que você leva o objeto para a sua casa, aquele objeto não funciona de forma alguma como ele foi passado, como ele foi prometido para você. Então, nós vivemos num mundo de ilusão. Ilusão nas promessas dos homens. Quantas pessoas casam, quantas mulheres casam, acreditando naquela conversa babosa do sujeito que diz, olha, você é a mulher mais linda do mundo, puxa, se eu pudesse, eu me casaria com você e tal, você seria minha princesa e tal. E a pessoa, a mulher, coitadinha, acredita naquela baboseira, naquela babosa e se casa e se entrega ao rapaz. Depois, que leva para casa, aí vê que tudo aquilo era simplesmente palavras fúteis e vãos. A verdade, minha amiga, que a palavra de Deus identifica como Deus trabalha com o ser humano. Como Deus age em relação a nós e como ele quer que nós nos relacionemos com ele. Palavra. A palavra. Deus trabalha com a palavra. Deus não trabalha com imagens. Deus não trabalha com religião. Deus trabalha com a palavra. A palavra dele. A palavra dele se cumpre. Aí você diz assim, mas como é que eu vou saber que a Bíblia é a palavra de Deus? É fácil, muito fácil você saber. Prova. Faça a prova daquela palavra, daquelas palavras que ele promete. Deus até faz com convite as pessoas com respeito aos dízimos. Ele diz, trazei todos os dízimos e as ofertas à minha casa e fazei prova de mim. Quer dizer, Deus quer que você prove a palavra dele com respeito às bênçãos decorrentes de uma fidelidade nos dízimos. Então, Deus tem prazer em atender e provar para aqueles que querem, aqueles que creem na sua palavra. Então, Deus, amiga e amigo, trabalha com caráter, trabalha com a palavra, a palavra da verdade, a palavra que se cumpre. E foi assim com Abraão. Veja só um detalhe nesse texto que nós vamos colocar aí, para todos poderem entender como Deus trabalha, como Deus opera em aliança com o ser humano. Por favor, pode colocar. Então, disse o Senhor a Abraão. Olha só. Então, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Esse detalhe é muito importante, faz toda a diferença. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, a promessa de Deus veio para Abraão, da conquista que Deus lhe daria, depois, depois que Ló se apartou de Abraão. Aí, eu fiquei pensando assim, por que que nesse versículo aí não está escrito assim? E disse o Senhor a Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e sul, etc, etc, etc. Por que que fez questão? Abraão, Moisés, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu, e disse o Senhor a Abraão, depois, esse detalhe é extremamente importante, depois que Ló se apartou dele. O que quer dizer isso? Enquanto Ló estava na companhia de Abraão, Deus não lhe deu a visão que ele estava tendo aí nesse instante. Deus só deu a visão, essa visão aí, para Abraão, para olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e ver que aquela, toda aquela terra, ele, Deus, iria dar a Abraão e a descendência de Abraão. Quer dizer, por que que Deus fez questão de dar essa visão para Abraão, depois que Ló se apartou da companhia de Abraão? Porque é claro, minha amiga e meu amigo, você, enquanto estiver ligada, atada, amarrada a sentimentos do coração com respeito a uma pessoa que está ao seu lado, é difícil Deus falar com você, é difícil Deus abrir os seus olhos e dar-lhe uma visão, a visão do que ele quer para a sua vida, a visão que ele vai cumprir na sua vida, a promessa que ele vai cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus não quer dividir a fala dele, a promessa dele, com a promessa das pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer dar só para você, mas ele precisa ter toda a sua atenção, toda a sua atenção. Por quê? Porque, do contrário, você iria dividir a sua força entre a promessa de Deus e a promessa da pessoa que está mais junta, mais ligada com você. Então, Deus teve que isolar Abraão para lhe dar essa visão aí. Abraão não podia, de forma alguma, ter tido essa visão com a presença do seu sobrinho junto com ele, porque, com certeza, o seu sobrinho iria influenciá-lo com as suas palavras, com as suas promessas também. Então, Deus fez com que Abraão se apartasse de Ló, ou que Ló se apartasse, se separasse de Abraão, para que ele, Abraão, pudesse estar só e, então, compreender, ver, ter a visão que Deus iria lhe dar. Minha amiga e meu amigo, lembra quando Deus, quando chamou Abraão, Abraão disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou na hora, mas, veja só, ele disse, sai da tua terra, quer dizer, deixa os seus bens, o seu patrimônio para trás. Deixa a sua parentela, deixa a casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, vou mostrar para você. Mas só mostrou quando Abraão, então, decidiu sair daquela terra. Mesmo Deus falando assim com Abraão, Abraão levou o seu sobrinho Ló. Ele estava amarrado, de certa forma, ao seu sobrinho Ló. Mas, agora, no versículo, nesse versículo que nós vimos aí, Deus deu a visão para Abraão depois que Ló se separou de Abraão. Então, é preciso você entender o porquê que Deus quer que você se separe. Se separe, fique só, para que Ele possa, então, mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. E, ora, presta atenção, Deus não falta com a sua palavra. Ele é o mesmo. Ele é a própria palavra. Na palavra dEle, nós encontramos o Espírito dEle. Por exemplo, essa mensagem aqui, agora, que nós estamos lendo, isso abriu os meus olhos sobremaneira. Porque, às vezes, a gente fica com os ouvidos, ou, como se diz, tampados pelas vozes, pelas palavras das outras pessoas, que, de certa forma, acabam nos influenciando a tomar decisões que não são decisões de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, minha amiga e meu amigo, está o segredo de uma vida, de uma comunhão com Deus. Deus fez a palavra, Deus prometeu na sua palavra a promessa, a grandeza daquilo que Ele iria dar para Abraão. Mas, para você entender isso, você não pode ficar ouvindo outras palavras, outras promessas. Então, é assim, Deus trabalha individualmente, com cada pessoa que Ele chama e escolhe para andar com Ele. Se você é uma dessas pessoas, então, tenha a sua atenção para não dividir a atenção sua com mais ninguém, senão com a palavra de Deus. Porque Deus é caráter. E, como caráter, com o caráter dEle, Ele não vai dividir a sua palavra, as suas promessas com as promessas dos homens. Então, isso se chama confiança. Quando você deposita a fé, a confiança naquilo que está escrito, naquilo que Deus falou, naquilo que Ele determinou, agarra essa promessa, porque Deus não vai falhar. Pode falhar tudo. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, é importante que você firme o seu pensamento, firme a sua fé, sua confiança na palavra de Deus, porque Deus tem caráter para fazê-la cumprir na vida dos que nele creem, de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o pensamento. Isso se chama fé inteligente. A fé que pesa, a fé que pensa, a fé que avalia, a fé que faz chegar a uma conclusão. Então, se vale a pena, ou se vai em frente, ou se fica parado. Então, isso a pessoa decide na sua própria cabeça. É ela que decide. Não é o coração, não. Não é o sentimento, não. A palavra fala na mente da gente, na inteligência, no intelecto. E a gente, então, obedece ou não? Depende de cada um de nós. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, não obedece. E aí, as bênçãos, as promessas se cumprem na vida de quem obedece a palavra de Deus. Graças a Deus. Saia da tua terra e vai, que eu te mostrarei. A tua descendência abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei. Abraão, o teu máximo, não me negaste a mim. Abraão, o teu máximo. Abraão, o teu máximo, não me negaste. Com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei. Sobre o Monte Moriá, eu vou subir. E o sonho que me destes, quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo, me abençoar. Descerei deste monte, pra te exaltar. Abraão, o teu máximo, não me negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo. Não me negaste, com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei, contigo estarei. Abraão, o teu máximo, não me negaste. Com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei. Belíssima imagem de Abraão, quando estava para sacrificar o seu filho. Na verdade, é linda essa imagem. Ela toca na gente. Mas nós temos outras imagens também belíssimas, magníficas. Por exemplo, a Gisele é uma analista de vendas. A Gisele gemeu na sua vida, desde os seus 13 anos de idade. Até que um dia, um dia, ela se separou do seu ló. Da mesma forma como Abraão se separou de ló, do seu sobrinho, para poder ter a visão que Deus iria dar, assim também foi com a Gisele. Gisele também deixou o seu ló, deixou tudo para trás, deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a casa dos seus pais. E olha só o que aconteceu na vida da Gisele depois disso. Meu nome é Gisele Assis, tenho 35 anos e vim de uma infância boa. Minha família, os meus pais sempre me deram muito carinho, muita atenção. Eu, na escola, eu conheci uma pessoa e ao observar ela, assim, foi aquela paixão de criança, né? Porque aos 13 anos, assim, eu olhava e eu já comecei a achar que amava. Ele mexia com droga, né? Ele fumava, maconha, ele cheirava cocaína. E na época, quando eu conversei com ele, assim, eu olhava, nossa, ele era um homem. Eu tinha 13 e ele tinha 19 anos, né? Indo para 20 anos. Então, para mim, eu olhava e falava, meu Deus, ele é um homem. Então, eu conversava com as minhas amigas, assim, como eu faço para chegar até ele, né? Aí, uma amiga virou para mim e falou assim, olha, Gisele, você tem que se entregar para ele, né? Porque ele é um homem. Então, assim, se você não se entregar, se você não se lançar para ele, ele não vai chamar, né? Você não vai chamar a atenção dele. E coloquei em prática aquilo que elas tinham me orientado a fazer. Eu me entreguei para ele, né? E aí, eu fui me entregando para ele e passado, assim, coisas de 6, 7 meses, eu estava grávida. E aí, nisso que a minha mãe foi descobrir, e aí começou, sabe? As coisas assim, que aí ela começou a me perseguir, querer saber o que eu estava fazendo, aonde eu estava. Até a gente é uma adolescente inconsequente, né? Eu ainda cheguei a falar para a minha mãe, você não quer a minha felicidade, né? Me deixa. E aí, depois que a minha filha nasceu, a gente foi morar junto. Ela estava com 4 meses. E aí, assim, eu comecei a ver a pessoa nervosa que ele era, né? Tudo para ele era motivo de briga, né? Qualquer coisa. As coisas tinham que ser do jeito dele, né? Eu tinha que agir da forma que ele queria. E a gente começou a brigar muito. Só que, logo que eu casei, no mês seguinte, eu descobri que estava grávida novamente. Então, eu estava com uma nenenzinha de 4 meses no colo e grávida novamente. E aí, as brigas começaram. Eram muitas brigas. E assim, por motivos banais, motivos pequenos. Ele sempre me dizia que eu não era nada, que eu não era ninguém. A pior briga foi numa discussão que a gente teve, que ele me colocou uma tesoura na garganta. Minha mãe nunca soube do que acontecia comigo, porque a minha mãe sempre me avisou desde o início, né? Então, eu não tinha como chegar nela e falar, porque eu sabia que eu ia ouvir, eu te avisei. E aquele orgulho de você chegar e falar para sua mãe tudo o que você estava vivendo. Então, você fala assim, eu não vou contar para minha mãe porque ela vai falar para mim, né? Eu te avisei, minha filha. Veio na minha mente, assim, o que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Naquele momento que ele pôs a tesoura na minha garganta, eu falei, eu vou morrer agora. Eu olhava e eu falava, meu Deus, o que vai ser das minhas filhas, né? O que vai ser da gente? Muitas das vezes vinha na minha mente a vontade de me separar, né? De largar tudo, de deixar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, não. Eu não casei para me separar. Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. E aí, quando eu cheguei à Igreja Universal, né? Foi através de uma obreira, né? Uma cabeleireira, onde eu frequentava o salão dela. E eu conversando com ela, falando de tudo o que estava acontecendo na minha vida. E aí, ela me chamou para ir. E aí, chegando lá, o bispo, na época, ele estava fazendo um atendimento. E aí, ela me levou até ele. E eu fui atendida pelo servo de Deus. E foi quando, naquele dia, ele me disse o que eu tinha que fazer. Que haveria uma solução. Que tinha um jeito. Que tudo isso podia mudar. A partir do momento que eu começasse a obedecer, né? A palavra de Deus. Colocar em prática. Foi quando eu comecei, mesmo, a ir para a igreja. Só que ela era longe da minha casa. E eu não trabalhava. E, na época, ele me dava algum dinheiro para ficar em casa, assim. Para estar comprando as coisas de casa. E, naquela época, eu comecei a ir para a igreja. Ele começou a ver que eu comecei a ir. Ele tirou. Ele passou a não deixar mais dinheiro. Porque ele sabia que eu ia para a igreja. E aí, foi quando eu comecei a vender as coisas. Para poder ter o dinheiro para ir para a igreja. Aí, eu comecei a vender lingerie. Comecei a vender várias coisas. Fiz um curso de manicure. E fui trabalhar de manicure. Tudo para poder chegar até a igreja. Comecei a deixar as minhas vontades. O meu eu. O meu orgulho. Comecei a colocar tudo isso de lado. E pensar assim. Deus, como o Senhor agiria nessa situação? Então, cada situação que eu passava. Eu me perguntava. Como o Senhor reagiria nessa hora? A gente. Eu até me recordo. Que o pastor, quando ele ia buscar. E aí, ele começava a buscar no altar. E falava, né. Fale para Deus que você o ama. Mas eu não sentia isso. E dentro de mim veio uma revolta. E eu falei para Deus assim. Deus, eu não te amo. Eu não te adoro. Mas eu quero te amar. Eu quero saber o que é esse Espírito Santo. Eu quero amar o Senhor. Eu quero ter prazer em ti. Quando eu tinha um problema. Eu pegava a Bíblia. E eu falava, Deus fala comigo. E ali, eu fui tendo forças. Eu fui mudando o meu interior. Eu fui abrindo a minha visão assim. Que eu podia. E aí, no domingo de manhã. Eu cheguei na igreja. E aí, quando começou as buscas. Eu comecei a buscar a Deus. De uma forma. Que eu não sabia. Mas, para mim. É como se eu não estivesse na igreja. Era eu e Deus. E ali, naquele momento. Eu buscando a Deus. Eu tive a certeza. Eu tive a certeza. De que Ele estava ali comigo. É como se eu me sentisse abraçada. O Espírito Santo tinha habitado dentro de mim. Naquele dia, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Foi o melhor dia da minha vida. Eu saí da igreja totalmente transformada. Eu tinha uma alegria dentro de mim. Que eu queria falar para todo mundo. Que esse Deus existia. Que o Espírito Santo existia. E aí, dentro da minha casa. Eu comecei a ser diferente como esposa. Né? Então, assim. Quando o meu esposo chegava. Eu tratava bem. E não era uma falsidade. Era algo que vinha de dentro para fora. Eu tinha prazer em tratar Ele bem. Eu tinha prazer em fazer tudo de melhor. Para Ele e para as minhas filhas dentro de casa. E aí, o meu esposo vendo a minha diferença. Aí, ele começou a ir para a igreja comigo. E aí, tudo começou a mudar. Porque aí, o meu esposo também começou a ouvir do Espírito Santo. E aí, num determinado dia. Ele também foi batizado com o Espírito Santo. Né? Então, tudo começou a mudar na nossa vida. Na nossa casa. E hoje, aquela palavra. Que a gente sempre ouve falar na igreja. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para a gente nunca desistir. Isso aconteceu na nossa vida. Né? Então, os anos se passaram. As nossas filhas cresceram na presença de Deus. E hoje, as minhas filhas. A minha casa hoje serve a Deus. Hoje, todos nós somos obreiros. Né? As minhas filhas hoje com 21, 20 anos. Né? Hoje, eu sou casada. Já fez 21 anos que a gente está casado. Hoje, a nossa casa é um pedacinho do céu. O Espírito Santo, para mim, hoje, representa tudo. A Gisele não é nada sem o Espírito Santo. Hoje, a profissional que eu sou. A esposa que eu sou. A mulher que eu sou. Tudo, tudo, tudo eu devo ao Espírito Santo. Se eu perder o Espírito Santo, a Gisele não é nada. A Gisele, ela só é o que é. Porque ela tem o Espírito Santo hoje. Maravilha, né? Então, você agora pode entender o que que Deus quer fazer na sua vida. O que ele fez na vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. Abraão virou as costas para o que ele tinha. E ele era rico. Ele tinha uma riqueza incalculável. Ele era dono de grandes propriedades, grandes terras. E tinha uma família grande. Ele deixou tudo para trás. E foi para a terra que Deus iria lhe dar. Lhe iria mostrar, melhor dizendo. E a verdade é essa. A Gisele também vê que o sacrifício que ela fez para ir na igreja. Porque ela viu ali a chance dela ter a sua vida transformada. De ter uma família de verdade. Uma família de caráter. Mesmo tendo toda a sua vida, o início da sua vida assim comprometida com o fracasso. Porque ela casou com um traficante ou um viciado em drogas. O que esse viciado poderia lhe dar no futuro? Nada. Mas ela buscou aquilo que Deus prometeu. E se você buscar aquilo que ele tem prometido. Mas você tem que fechar os ouvidos para aqueles que estão ao seu lado. E que tentam obstruir essa visão sua. A visão que Deus quer lhe dar. Vamos assistir mais um testemunho. Que vai mostrar da mesma forma de outra pessoa. Mas vai mostrar o caráter de Deus se cumprindo na vida dessa pessoa. Que um dia também teve uma experiência com o Espírito Santo. Muito magnífica. Vamos assistir. Meu nome é Juliana. Tenho 34 anos. Eu cresci apenas com a minha mãe e minhas irmãs. Meu pai quando tinha 4 para 5 anos. Se divorciou da minha mãe. Ele saiu. E ali já foi meu primeiro ponto negativo de relação a ser feliz. Tinha uma família. De repente essa família se ela foi quebrado. E eu cresci sem a referência de um pai. Assim foi a minha infância. Então eu cresci sem essa referência masculina dentro de casa. Via minhas irmãs casando. E se separaram também. Eu tenho 3 irmãs. Duas se separaram. Então aquilo para mim. Eu já cresci com medo de relacionamento. Com medo do amor. Eu não acreditava. E em relação para mim. Homem fazia sofrer. Eu tinha muito medo de namorar. Tanto que eu demorei muito para isso. E quando acontecia. Eu ficava. Não posso me aprofundar muito. Porque eu vou sofrer. Então eu já terminava meus relacionamentos. Antes mesmo de ser um relacionamento. E ia até mesmo para uma outra igreja. Para entender. Para tentar buscar. Preencher esse vazio que tinha dentro de mim. E lá eu ouvi falar do Espírito Santo. Mas eu não entendia muito bem. Que o Espírito Santo era aquele. Que ao invés de trazer paz. Trazia um pouco mais de confusão. E quando as pessoas diziam receber aquele Espírito. Trazia alvoroço. Trazia gritaria. Não trazia a paz. Dava até medo. Porque corria. Caía. Empurrava. Mexia na mesa. Você estava lá se concentrando. De repente você se assustava. E dizia que era o Espírito Santo. E até eu tentava buscar aquilo. Mas não. Como que eu posso dizer. Não havia uma conexão com o meu eu. Algo que falasse. Poxa. É isso. É aquilo não. Tanto que eu não consegui me identificar. Não consegui me encontrar ali. E acabei saindo. Quando eu ia para a balada. Eu era feliz naquele momento. Tanto que se tornou um vício. Era quarta, sexta, sábado e domingo. Porque eu queria ser feliz. Eu queria preencher aquele vazio. Então. Naquelas horas que eu ficava lá. Preenchia. Mas quando eu voltava para casa. Dormia. Amanhecia. Tudo igual. Não valia a pena. Apenas olheira. Noites de sono perdida. E mais desilusão. Aí eu tive síndrome do pânico. Com essa mistura de emoções. Eu cheguei a pesar 48 quilos. Eu não comia. Eu só chorava. Eu tinha medo de ir trabalhar. Eu nunca esqueço que eu ficava em casa. No cantinho do fogão ainda. Eu chorava. Eu sentava lá no cantinho e começava a chorar. Que eu não queria estar no meio das pessoas. E ali foi o meu fundo de poço. Falei. Poxa. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Foi aí que eu recebi o convite. Para ir à igreja. Resistir. Resistir por um tempo. Mas eu falei. Poxa. Eu já vim de algo. Deus. Tentei. Vou tentar de novo. E aí eu aceitei. Foi no dia 23 de maio de 2010. Foi que eu cheguei na igreja universal. Primeiro dia. Eu sentei em um banco um pouco mais distante. Na busca. Porque teve durante a reunião. Falou do Espírito Santo. Teve a oração. Vem Espírito Santo sobre as pessoas. E eu não via confusão. Eu não via barulho. Eu via tranquilidade. Eu via paz. E ali eu fui. Isso foi no meu primeiro dia. Eu já vi uma diferença. Falei. Poxa. Aqui está diferente. Não é alvoroço. Não é confusão. E mesmo sem tê-lo. Só de ouvir falar dele. Eu já tive paz dentro de mim naquele dia. E ali eu comecei a ouvir. Pediram para que eu lesse livros. Eu comecei a ler livros. O Batismo do Espírito Santo. Os Passos de Jesus. O Espírito Santo. Discípulo do Espírito Santo. Tudo que era livro relacionado eu comecei a ler. Eu entendi realmente quem era o Espírito Santo. Traduzindo para a minha linguagem. Ele era o encaixe que faltava. O encaixe perfeito. Era o perdão que eu tinha que receber da minha vida. Era a vida eterna. A salvação. A paz. Era o próprio Deus dentro de mim. Usando a minha roupa. Tendo o meu corpo. Olhando pelos meus olhos. Falando com a minha boca. Ouvindo com os meus ouvidos. Era Ele aqui. Então uma oração que eu fazia para Deus. É que sem Ele eu não ia conseguir resistir. Eu não ia conseguir permanecer. Porque uma vez eu fui tentar encontrá-lo. Não encontrei. Então ali eu falei. Senhor, é a minha última oportunidade. Se o Senhor não vier sobre a minha vida. Eu não vou permanecer. E Deus foi falando comigo. Entrega amizades. Eu entreguei. Entrega roupas. Determinadas roupas que eu usava eu entreguei. Entrega relacionamentos. Entrega o seu eu. A sua confiança. Os seus medos. Tudo. Porque Deus não quis só a minha vida. A minha alegria. Ele quis também os meus problemas. Então eu fui numa reunião. E ali teve um momento da busca. Eu dobrei meus joelhos. E comecei a orar. Eu falei. É hoje, Senhor. De hoje não pode passar. E tudo mudou. Foi assim. Não foi uma emoção. Eu fui cheia do Espírito Santo aquele dia. Mas eu não bati pé. Eu não pulei. Nada. Eu simplesmente chorei muito. E uma paz que inundou o meu ser. Que eu falei. Nossa. Tipo. Tinha tanta gente lá. Mas parecia que só estava eu e ele. Quando ele veio. Ele me abraçou. E aquele abraço. Foi daquele pai que eu não tive presente. Foi de um marido que eu não tinha. Foi de um professor para me ensinar. Foi de um salvador para me salvar. Então. Ele veio para mim de várias formas. Não somente como meu salvador. Mas como meu professor. Que começou a me ensinar como agir. Como reagir. Me deu sabedoria. Ali ele foi um pai. Que tudo aquilo que eu não tive. Ele me deu. Ele preencheu aqui dentro. E eu não precisava mais buscar em pessoas. Em lugares. Porque eu encontrei nele. E hoje. Tudo mudou. Porque quando ele chega. Ele não traz só a paz. Ele traz o pacote completo. Espírito Santo. Ele dá visão para a gente. Ele dá sabedoria. Tanto de um passado financeiramente horrível. Hoje. Sou estabilizada financeiramente. Sou casada. Vou fazer cinco anos de casada. Confio no amor. Acredito no amor. Aprendi o que é o amor. O meu pai. Ele não mora. Aqui em São Paulo. Mas. O amor que eu tenho por ele. É incrível. E o respeito. Não é aquele amor. De sentir falta. Do que eu não tive. É de valorizar o que eu tenho agora. Porque eu tenho um pai vivo. Então não importa o que ele fez. Importa o que ele é para mim. O que eu posso fazer por ele hoje. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. E que eu tenho que proteger. Que eu tenho que guardar. Que eu não posso. Como que eu posso dizer. Um tesouro a gente cuida. A gente não deixa exposto. Para qualquer pessoa ir. Tocar. Ver. Não. Ele está guardado dentro de mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada. Porque eu já tive tudo. Vamos dizer assim. Tudo que eu podia experimentar. No que estava ao meu alcance para tentar. Ter o que eu tenho hoje. Substituiu. Balada. Amizade. Relacionamentos. Bens. Nada. Nada disso. Foi suficiente. Então o que eu tenho hoje. Eu não posso trocar por nada disso. Eu estou pegando agora. Amizade. E ninguém cabole. Onde aí. Ela Gonzalez. Olha né. Legenda Adriana Zanotto 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 Abraão foi chamado de amigo de Deus, não por acaso. Uma característica do patriarca é que para onde ia e para tudo que iria fazer, primeiro edificava um altar ao Senhor, pois sabia que ali estaria próximo de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A comunhão com Deus, a comunhão com Deus se reestabelecia e a nação tornava a se levantar. Uma época de Jesus, apesar do templo ter sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto